O decreto da Junta Militar, no que respeitava os contratos que estabeleciam entre empresários e artistas, estes teriam de ser escritos sob a forma de contratos a prazo, podendo os artistas ser contratados ao dia ou ao mês. Estabecia, em igual modo, regras para a cessação do contrato de trabalho com a obrigatoriedade de respeitar os prazos legais conforme duração do contrato e um mecanismo de reclamação em caso de incumprimento no pagamento da retribuição, conforme artigos 178 e 186. O sarapico no salão eu vou dançar, fazendo roda a noite inteira sem parar. O sarapico no salão eu vou dançar, fazendo roda a noite inteira sem parar. Rota pra cá, rota pra lá, o sarapico até o dia clarear. Rota pra cá, rota pra lá, o sarapico até o dia clarear. Rota pra cá, rota pra lá, o sarapico até o dia clarear. Ronda pra cá, ronda pra lá, o sarapim até o dia clarear Ronda pra cá, ronda pra lá, o sarapim até o dia clarear O decreto da ditadura militar seria alterado já em pleno início do Estado Novo por outro decreto, um decreto de 10 de setembro de 1938 Este diploma apenas institui a obrigatoriedade dos contratos dos artistas serem de pelo menos um mês no caso dos artistas do gênero dramático, musicado, de revista e até de fantasia Ai que rico, meu amor, que rico é o teu jardim, que linda roseira Ai que rico, é teu manjerico e por ser tão rico todo mundo cheira Ai que rico, meu amor, que rico é o teu jardim, que linda roseira Ai que rico, é teu manjerico e por ser tão rico todo mundo cheira Ai que rico, meu amor, que rico é o teu jardim, que linda roseira Ai que rico, é teu manjerico e por ser tão rico todo mundo cheira Ai que rico, meu amor, que rico é o teu jardim, que linda roseira Ai que rico, é teu manjerico e por ser tão rico todo mundo cheira Ai que rico, é teu manjerico e por ser tão rico Ai que rico, meu amor, que rico é o teu jardim, que linda roseira Ai que rico, é teu jardim, que linda roseira Ai que rico, é teu manjerico e por ser tão rico todo mundo cheira Ai que rico, é teu manjerico e por ser tão rico todo mundo cheira João do Carmo de Noronha foi um grande guitarrista e cantor Que teve o seu auge da carreira nos anos 30, anos 40 Maria Teresa de Noronha é sobrinha neta deste grande cantor Ela que também foi uma das maiores vozes do século XX E vamos ouvir um fato chamado Malmequer Pequenino na voz de João do Carmo de Noronha É um tema de 1930 O que é 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 um dia a linda rose? O mal me quer pequenino, disse um dia a linda rosa Por te chamar a rainha, não sejas tão orgulhosa Por te chamar a rainha, não sejas tão orgulhosa Por te chamar a rainha, não sejas tão orgulhosa Por te chamar a rainha, não sejas tão orgulhosa Por te chamar a rainha, não sejas tão orgulhosa Por te chamar a rainha, não sejas tão orgulhosa E eu sei, amor, e não se ama.